Fiz um brócolis no vapor É desse jeito que é o amor Arroz soltinho e peixe a milanesa Só pra louvar sua beleza Laranja, pera e banana Som bom de suco e de cama E amanhã, frango até banal É assim que o marco chama Passo qualquer coisa por você Em língua, almatera, concorrent Mas quero que você me diga A mulher da minha vida Me come essa sua refeição Me ama com todo o seu coração 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 3 horas, 20 minutos e a frente Vamos morar lá e recente Vamos morar lá e recente Se não for pra ir pra lá Então grifo todo ao ar Qualquer lugar, qualquer condinho Pra você rolar o bar e cozinhar Decorou, marcou!